Um dos criminosos que planejou o sequestro do policial Washington Oliveto em 2001 foi preso no México, gente. O carro em que o publicitário estava foi parado numa falsa blitz montada pelos sequestradores aqui em São Paulo, se vocês lembram disso, e o detido teria sido responsável por essa abordagem. Raul Júlio Escobar Pobletti foi preso no México. Conhecido como Comandante Emílio, o chileno era procurado pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Aqui no Brasil, ele foi reconhecido por uma testemunha por meio de foto como um dos participantes do sequestro do publicitário Washington Oliveto. O crime aconteceu em 2001. O carro em que o publicitário estava foi parado em uma falsa blitz montada pelos sequestradores no bairro de Genópolis. Raul Júlio teria sido responsável por essa abordagem. Oliveto ficou 53 dias em um cativeiro na região do Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. Foi libertado pela Polícia Paulista em fevereiro de 2002. Raul estava dentro de um táxi quando foi preso por policiais do Estado Mexicano de Guanajuanto. O sequestro de Washington Oliveto não foi o único praticado por este bandido chileno. As autoridades mexicanas dizem que nos últimos 10 anos, a quadrilha comandada por ele sequestrou várias vítimas na região em que foi preso. Para permanecer no México e não chamar a atenção da polícia, Raul usava documentos falsificados. Depois que foi encontrado, ele foi levado para uma prisão mexicana e, segundo a imprensa local, passou a sofrer extorsões de outros presos. Por isso, a justiça do país decidiu transferir Raul Júlio para uma penitenciária de segurança máxima. Aqui no Brasil, ele e mais sete pessoas foram condenadas a 30 anos de prisão pela prática de extorsão mediante sequestro, agravada pelo tempo em que a vítima ficou no cativeiro, quadrilha ou bando e também tortura. Quem comandou o sequestro foi outro chileno, Maurício Hernandes Norambuena, ainda está preso aqui no Brasil. Segundo a última atualização, ele cumpre pena no presídio de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. Condenado a duas prisões perpétuas no Chile, Norambuena queria voltar ao país natal. Mas o Supremo Tribunal Federal brasileiro só autorizou a extradição caso o Chile aceitasse reduzir a pena dele para no máximo 30 anos, como prevê a lei no Brasil. Como não houve acordo, ele permanece por aqui. O ex-guerrilheiro foi responsável pelo atentado contra o ditador chileno Augusto Pinochet, em 1986. Há um outro integrante da quadrilha que sequestrou Washington Oliveto, que permanece foragido. O William Gaona Becerra é considerado um dos dez bandidos mais procurados do estado de São Paulo. A foto dele aparece no site da Secretaria de Segurança Pública. A quadrilha que sequestrou o publicitário era composta, na maioria, por estrangeiros.